A gente se zoava muito. Aí eu lembro daquelas cenas que a gente faz. Entrada de colégio, saída de colégio. Uma figuração, né? Muita gente em cena e tal. Você tá à noite, na externa, saída de colégio. Aí fazia o primeiro take da saída. O Célio já me catava aqui, me levava. A gente se escondia. E ele dizia assim, não, a gente não tá aparecendo. Essa saída nem precisa. Vamos ficar aqui quietinha. Que se precisarem da gente, vão chamar a gente. E eu acabei de chegar, né? Vou aprender aqui com esse cara que tem mais experiência que eu. E a gente ficava bem quietinho. Aí eu lembro que tinha um figurante que se chamava Vitor. Que era o nome do personagem. Se não, o Vitor, o Vitor. E o Sérgio ficava. A gente tem que acabar com esse Vitor. Porque vai falar Vitor, vai lembrar do Vitor. Vai me chamar pra fazer a cena. Eu puxava o Manu pra ficar atrás do cenário. Ali atrás dos tapumas do cenário. Pra ninguém ver a gente. Justamente pra gente poder ficar dando uma descansadinha. Uma descansadinha.